A CIDADE NO BRASIL E fui saber de ti amor Regressei à rua onde me disseste adeus Espreitei à janela tua imagem vi então Esperei pela lua para tu não veres que era eu Depois com o coração nas mãos Voltei a bater à tua porta Mas tu não atendeste a minha dor Viste que era eu e não te importa Teres o meu amor de volta porque já tens outro amor Voltei a bater à tua porta Mas tu não atendeste a minha dor Viste que era eu e não te importa Teres o meu amor de volta porque já tens outro amor Ao fim destes anos eu não te apaguei de mim E pensei que tu quisesses tentar outra vez Sem mágoas nem danos Duas flores num só jardim E fui procurar ser feliz Regressei à rua onde me disseste adeus Espreitei à janela tua imagem vi então Esperei pela lua para tu não veres que era eu Depois com o coração nas mãos Voltei a bater à tua vida Voltei a bater à tua porta Mas tu não atendeste a minha dor Viste que era eu e não te importa Teres o meu amor de volta porque já tens outro amor Voltei a bater à tua vida Voltei a bater à tua vida Voltei a bater à tua porta Viste que era eu e não te importa Teres o meu amor de volta Porque já Tens outro amor